Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. No dia 8, só pra lembrar aí o nosso web telespectador, no dia 8 de janeiro de 2016, né, e ocorrer a posse das conselheiras eleitas, a Ivonete era uma delas, o Ministério Público acionou o Judiciário suspendendo, cancelando a eleição, alegando que sete das dez, que algumas três ou quatro das três, né, três candidatas estariam descumprindo o edital publicado pela Comissão Eleitoral. Como tu disse, foi um processo longo, esse processo iniciou em maio de 2015, né, então a gente teve curso, teve preparação, teve prova, teve psicológico, teve pedido de voto, e nos pegou de surpresa, né, surpresa que eu digo, porque na quinta-feira, antes das eleições, a comissão e as candidatas se reuniram pra falar sobre os últimos dias, o dia da eleição e tudo. E uma candidata citou, tá, mas e como é que fica o Facebook, né, ela disse. Aí, tá, o Facebook não tem como a gente proibir o João de fazer propaganda pra Ivonete, não tem como a gente proibir isso aí. Então ficou acordado entre nós, candidato, que nós, candidato, não faríamos essa propaganda, não pediríamos voto no Facebook. Nós. Sim. Mas se o meu marido, a minha tia, alguém fosse, não tinha como a gente evitar, a gente ia pedir pra eles não fazerem, mas não tinha como ser evitado. Então ficou acertado entre nós, inclusive alguma das candidatas desativaram o Facebook, eu fui uma, né, na sexta-feira desativei, e isso ficou acertado entre nós, tá, o que nos causou estranheza, né, depois, o Ministério Público entrando, né, e trancando a nossa posse, sem nós entendermos o porquê, né, a gente foi pego de surpresa, foi um grande constrangimento pra todas nós, foi um prejuízo pra todas nós. Sim. Abrimos mão do emprego, pra assumir a gente tinha que abrir mão do emprego anterior, né, e muitas não conseguiram voltar, né, então foi bem complicada a situação. Vocês chegaram a ser ouvidas pelo judiciário, antes de perguntar pelo... Não, fomos várias vezes, fomos várias vezes, no fórum, no Ministério Público, tentando ser ouvidas, tentando conversar o porquê, que nós não tínhamos feito nada de errado, né, a gente não tinha errado. É, no teu caso, por exemplo, que nem chegou perto, desativou o teu Facebook. No meu caso, nem tinha, então a gente foi, mas porquê? A gente quer ser ouvidas, a gente quer ser, né, nada. Exato, vocês faziam parte do processo, teriam que ser ouvidas. Nós não fomos, não somos parte, né, porque nem somos... Até hoje não é parte do processo. Nós não somos, ninguém nos ouviu, né. Nem promotoria, nem judiciário, ninguém. Teve um dia, assim, que foi chamada a promotora da época, seria, ia embora, né, Cláudia, não sei se falha a memória, ela nos chamou para fazer um acordo, comissão eleitoral e candidatos. O que que eles estavam propondo nesse acordo? E a prefeitura. E a prefeitura. E eles estavam propondo, né, que permaneceria, a gente iria para os votos, para a votação novamente, né. Ela daria uns 15 dias e abriria uma nova votação de todas as candidatas. A gente não aceitou. Até porque a gente ia estar assinando uma culpa que a gente não teve. Agora, o aspecto relativo à questão jurídica, Léo. Como é que tu analisa essa situação, em que ponto está? Não venho, não compareço aqui na condição de sócio, mas de advogado militante, que representa o interesse das conselheiras, as conselheiras que foram eleitas e que foram arbitrariamente, repito, arbitrária e ilegalmente impedidas de assumir, e essa é a tese, num processo completamente, um processo que fere os mais elementares princípios e normas da legislação brasileira. Nós vamos enfocar isso. Porque é o seguinte, ó, esse caso das conselheiras, esse caso das conselheiras, ele é mais ou menos concomitante, a ação do Ministério Público é mais ou menos concomitante com esse movimento mais forte que começa em 2013, com as famosas jornadas de junho, lembra disso? Ah, 2013, aquele boicote à Copa, não vai haver Copa, a instabilidade permanente do governo, a Dilma, antes de se eleger, já falava em impeachment, e no meio disso, a eleição, logo após isso, a eleição do Conselho Tutelar em Capes... 2015, em outubro de 2015. Ou seja, o Brasil já fervia politicamente, e os promotores, provavelmente alinhados com essa teoria conservadora, não gostam de voto, não gostam de voto. Não gostam e não respeitam o voto. Porque a promotora, e aí precisa a população saber disso, porque é ali que começa, e nós vamos contar a história direitinho. O Ministério Público, o Ministério Público prestem atenção, webespectadores, toda a população tapense, conselheiras, membros do Ministério Público, membros da Justiça, a própria magistrada de Tapes, que deu a sentença favorável à pretensão do MP aqui no piso, porque isso é uma decisão de piso, né? Uma decisão aqui do território tapense. Ele vai para outras escalas isso aí. Sim, da Comarca de Tapes. Ela era membro da Comissão Eleitoral. E veja que havia uma acusação grave contra a representante do Ministério Público aqui, feita pelos membros da comissão. Que a representante do Ministério Público, que tinha uma cadeira dentro dessa comissão, não participou das reuniões em que ela deveria, por obrigação, por pertencer à comissão, participar. Alguma delas ela justificou que estava em viagem, que estava em curso, mas se não pudesse ir, teria, por norma, porque isso é a regra, que convalidar ou impugnar o ato quando praticado. Ou seja, houve atos da comissão eleitoral que modificaram a decisão lá do edital, parece. Isso não vem ao caso. Pois bem, autorizando ou não autorizando, isso não vem ao caso, propaganda na Facebook, internet, nas vésperas da eleição. Mas está aí tudo bem. Aí dava tudo normalidade. O MP não tinha feito nada. Aí uma das conselheiras, que é biônica hoje, é uma dessas conselheiras que é biônica, mas que não havia sido eleita nessa última eleição, ela entrou com uma representação, preste atenção, contra apenas uma, uma das outras conselheiras eleitas, uma conselheira eleita, que era a que tirou o primeiro lugar. Entrou com uma representação. E o MP abriu um procedimento contra essa pessoa. O MP abriu um procedimento contra essa pessoa. Ali está a prova máxima que o MP nunca tinha... Participado. Não, que não tinha... Ela não tinha dado relevância e tinha convalidado os atos da comissão eleitoral, porque a comissão eleitoral é soberana. Tomou a decisão, eu não posso ser prejudicado por isso. Sim. Pois bem, quando o MP abre os procedimentos internamente, depois com uma ação cautelar, na justiça, contra a primeira colocada, se baseia única e exclusivamente no depoimento, na denúncia feita pela conselheira não eleita, que se sentia prejudicada, que está no direito dela de fazer isso. Não tem problema nenhum. E o MP estaria no direito dele de abrir a investigação e entrar, inclusive com a cautelar, contra essa conselheira. Pois bem, no curso disso, no curso dessa demanda que está havendo entre as duas, eu não sei por que cargas d'águas ou por que razão, se chegou a ouvidos do MP ou não, que outras conselheiras poderiam ou teriam feito propaganda também. Da mesma forma que a... Aí vem o absurdo Web Espectador. A digníssima representante do Ministério Público da época, que não é o promotor de hoje, vamos aqui fazer a ressalva, não é o atual promotor, ela ingressa com uma ação aí, uma ação civil pública, com um pedido cautelar, ou pedido para que o juiz decidisse logo, para suspender, para anular as eleições, para anular as eleições, entra com esse pedido para anular as eleições, e desiste da primeira ação, e desiste da primeira ação, contra a que estava em primeiro lugar. E o que ela delegou nessa ação inicial aí dela, nessa ação civil pública? Ela disse que todas, todas, as conselheiras que tinham sido eleitas, tinham sido eleitas irregularmente, com propaganda irregular. Ou seja, ela acusou as conselheiras que a gente representa, que elas teriam praticado um ilícito eleitoral, uma irregularidade eleitoral, e que não poderiam ser eleitas. Fez isso sem nenhum processo, sem nem direito de defesa dessas pessoas. E o que é mais? A juíza da época acolheu esse pedido, sem que houvesse uma ação preliminar sobre isso. E o que é mais grave de tudo isso? O que é mais grave em relação a tudo isso? Essa demanda foi promovida apenas contra o município de Itapes. Porque quando eu sei eu acusar o João aqui, eu acusar o João aqui, ó, João, tu roubou meu cacho de banana. Isso é normal. O MP tem o direito, ninguém está dizendo que o MP não tem o direito de impugnar a eleição. Mas para ele impugnar a eleição, ele tem que dar o direito de defesa a quem ele impugna. Exato. Porque se o seguinte, se essa moda pega, aí na próxima eleição, aviso aqui, ó, aviso do prefeito, os pretensos candidatos à vereadora, a prefeito, porque essa é a esculhambação que está no Brasil instalada, né? O MP cria a lei, o judiciário aceita a criação de leis, ou inventa leis também. E aí o seguinte, ó, vai para uma eleição, você se elege, e aí o MP vai entrar com uma ação contra os votos nulos, vai inventar uma entidade aí, a entidade fantasmagórica, não vai intimar, não vai dar direito de defesa à pessoa, e vai caçar o direito das pessoas. Porque isso é um estado de exceção. Isso não é democracia, isso não é estado de direito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto